Seu nome está em dois lugares, no coração de um homem e na boca de uma mulher. Escuta, pelo amor de Deus, essa revelação é de dar frio na barriga e bater uma perna na outra. É de arrepiar o corpo, escuta. Hoje é segunda-feira, dia 24 de julho, a data que essa revelação chega na tua faiú. Fica comigo aqui que eu vou te revelar quem que é essa mulher e vou revelar a primeira letra desse homem. Que o seu nome não sai do coração dele, não para de pensar em você. Eita, Jesus, já deixa teu nome aqui que eu vou orar por você. Me siga para revelações de Deus todos os dias. Se possível, me dê um coraçãozinho para fortalecer e eu mesmo para impulsionar. Tem uma pessoa que entrou nessa revelação que o seu nome está fazendo parte diariamente de duas situações. A boca de uma mulher, e essa mulher é invejosa. Escuta, só escuta que eu vou te revelar aqui. Tem uma mulher, essa mulher, quando Deus me revela ela, Eu só vejo essa mulher lembrando de você e falando de você com um teor negativo. Ela pensa em você e fala, ela não vai conseguir. Ela não vai vencer. Não vai dar certo na vida dela. Essa mulher, que não para de falar de você, o seu nome não sai da boca dela. É uma mulher invejosa. Que lança palavra negativa sobre a tua vida todo santo dia. Escuta, escuta com atenção, deixa a tua fé ser maior que a tua insegurança. Porque tem uma mulher, essa mulher morena, ela não suporta ver você. Essa mulher não consegue te superar de jeito nenhum. O teu sucesso, a tua vida, está incomodando muito ela. E você sabe quem quer, já desceu no teu coração. Me seguiu? Compartilhou? Curtiu? Então escuta. Porque ela é invejosa. Só que Deus me mostra uma outra situação. Tem um homem que não consegue tirar você do coração. Você faz parte da vida de um homem. Esse homem, ele é louco por você. Esse homem não para de pensar em você em um minuto sequer. Esse homem vai tomar uma decisão agora, nesses próximos dias, que vai surpreender você. Porque vocês não estão juntos. Vocês não se relacionam. Mas Deus está dizendo que está vindo um tempo para os dois. Um tempo de conquista. Deus está me mostrando aliança. Um tempo de relacionamento. Esse homem fala para todo mundo que ele te ama. Ele fala para todo mundo que ele é apaixonado por você. Deus está até me revelando uma letra aqui. Eu vou te falar agora. Lembre-se. Pode ser nome, sobrenome ou apelido. Deus me mostra a letra L. Eita, é muito forte. Essa pessoa, esse homem com a letra L, é uma pessoa que é loucamente apaixonada por você. Em um contraste, a invejosa não consegue tirar o teu nome da boca, só que é negativo. Porque uma mulher fala mal de você e um homem pensa em você todo dia. Olha que cenário. Eu não sei se essas pessoas estão ligadas. Eu não sei se essa mulher é ex dele. Deus não me revelou o nível de intimidade que eles viveram ou se eles se conhecem. Só que eu sei que esse homem, ele é loucamente apaixonado por você e você não sai do coração dele. É algo bom. Mas em uma contrapartida, você não sai da boca de uma invejosa. Só que Deus vai te justificar, diz o Senhor. Toma posse no teu coração. Toma posse no teu coração.